Música Salve rapaziada, aqui é a Razuca com Desde o Atari e o jogo Lego Batman 3 Vamos ver se tem um personagem aqui Aqui é onde estava o nuclear, né? Já desbloqueei aqui Vamos ver se a gente acha um personagem aqui na sala da justiça Porque... É, esse aqui era o nuclear Porque tem vários espalhados por aí Aqui tem um, não sei se eu já fiz Vamos ver se isso Vamos bater aqui, bater aqui, puxar a alavanca Vamos ver se tem personagem aqui ou se só tem moeda Ah, tem outra alavanca aqui Ah, fichinha de personagem Vamos ver Lex Luthor disfarce de gavião negro Ah, tá, é aquele do... É aquele do jogo, peraí Comprei Não vi o preço, porque eu sou rico Ah lá É o Lex Luthor Mas ele tem o disfarce Do gavião E qual que é a vantagem? Nenhuma, porque ele não tem poder Ele só tem uma roupa ridícula Que não é nem Lex Luthor Nem gavião negro Mas... O personagem é o seguinte, né A gente tem que ter todos eles Se não, é melhor não ter nenhum Ou tem todos ou não tem nenhum Não é essa a ignorância da parada? Tá aí Vamos colocar o gavião negro de verdade aqui Que é muito mais louco Pra gente dar logo um contraste Olha lá, mano Olha a diferença Vou tá com uma blusa de amarela ali, mano Puta cara tonto, véi Esse aqui é muito mais legal, primeiro Mas é o que eu falei, né Personagens tem que ter todos E aí tá mais um Esse foi o vídeo aí Desbloqueando personagens na sala da justiça Mas ainda tem mais Esse personagem foi mais ou menos? Foi mais ou menos Mas daqui a pouco tem um Que vai ser espetacular Não perca por nada O próximo vídeo desde o Atari Valeu, rapaziada Até mais!